Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Giane, eu sou do canal Sobrevivendo na Bélgica. Vou agora divulgar para vocês o Guia Morar na Bélgica porque eu entendo a necessidade que nós temos de planejar uma viagem nos mínimos detalhes, uma mudança de país, muitas vezes você que está no Brasil e que pretende morar na Bélgica futuramente, no próximo ano ou daqui dois anos, mas você quer fazer com tudo muito cautelosamente, nos mínimos detalhes, planejar tudo direitinho para você não errar, eu te convido a você conhecer o Guia Morar na Bélgica. Gente, esse guia é poderoso, é completo, tem dicas valiosíssimas para você que quer vir, mas não quer começar a sua vida aqui errando, você quer já começar sabendo no terreno que você está pisando, então o Guia Morar na Bélgica é um e-book com passo a passo, vídeo-aulas e também com muito material escrito, onde você vai ali poder desenvolver o seu planejamento. Tem desde como você se inscrever, os seus filhos na escola, como você saber quais os documentos que você precisa trazer para a Bélgica, quais os que são feitos no Brasil mesmo, quais os que são feitos aqui, se precisa ser apostilado, se não precisa, como alugar um apartamento aqui na Bélgica. Gente, são assuntos muito pertinentes, necessários a quem vai mudar para aqui, para a Bélgica. E todos os assuntos que fala nesse guia é tudo que eu falo para vocês aqui no meu canal. Então, eu fiz questão de fazer essa parceria, porque com certeza tem tudo a ver com o meu canal e eu sei que vocês vão gostar muito. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e você que tiver curiosidade, clica lá e você vai ver o passo a passo de como adquirir esse guia, tá bom? Então tá bom, pessoal, no vídeo de hoje foi também uma indicação nos comentários, uma sugestão e eu resolvi trazer para vocês esse vídeo. Gente, eu vou falar hoje como foi o processo para eu aprender o francês. Quando eu cheguei na Bélgica, eu estava crua, crua, crua. Nunca estudei idioma. No Brasil, eu tinha vontade de fazer o inglês, mas não tinha condições financeiras, porque a gente sabe que curso de língua no Brasil é muito caro. Mas pronto, eu tinha que aprender o mais rápido possível, porque aqui a gente precisa falar o básico no mínimo, para a gente se desenrascar aqui na Bélgica. Então, eu já morava em Portugal, mas lá também não consegui fazer o curso porque eu trabalhava e os horários não batiam. Cheguei na Bélgica sem falar nem bonju e comecei ali a travar uma batalha para eu conseguir aprender o idioma. Eu comecei... O primeiro passo que facilitou bastante para eu aprender o francês mais rápido é porque na minha casa, quando eu vim para a Bélgica pela primeira vez, no flat que eu morava, não tinha TV a cabo. Só tinha três canais, que eram os canais aqui da Bélgica. Então, eu tinha que assistir canais, filmes, séries e documentários, jornalismo, tudo em francês. E eu fazia aquilo inconscientemente, porque não tinha opção de assistir outras coisas. Mas aquilo foi educando os meus ouvidos e aquilo foi muito bom para mim. Também baixei um aplicativo chamado Duolingo. Eu vou deixar aqui escrito para vocês, para vocês buscarem lá e baixar também, vocês que têm vontade. E comecei a estudar ali o Duolingo. O Duolingo tem as primeiras aulas gratuitas, mas depois que você chega no estágio mais avançado, eles começam a cobrar. Aí nessa parte eu parei, quando eles começaram a cobrar. Mas tipo assim, as coisas básicas, as cores, os números, frases simples, cumprimentos simples, eu já tinha aprendido. Então, isso já estava me ajudando. E além de assistir a televisão em francês, isso também estava favorecendo o meu entendimento da língua. Então, foi aí que surgiu a ideia do meu marido de eu fazer um curso diretamente na escola. Aí, quando eu cheguei na escola para fazer a minha inscrição, eu fui com uma amiga minha que ela traduziu para mim, mas para fazer o teste, para eles saberem qual era o meu grau de francês, eu tive que fazer esse teste sem ela. Eu fiz somente com a professora. E nesse teste, eu tinha que responder várias perguntas. E para surpresa minha, por causa do Duolingo e por causa também dos filmes que eu estava assistindo há muito tempo, eu consegui responder uma boa parte escrito e algumas frases bem simplesinhas que eu tinha falado. Então, a professora falou assim que eu já tinha condição de entrar no segundo nível. Aí, eu falei que não, que eu preferi entrar no nível 1, porque eu queria aprender do começo. Ela falou assim, pelo pouco que eu conversei com você, você já consegue desenvolver a partir do nível 2. Ok, entrei no nível 2. E aqui, eu comecei a estudar. Estudei seis meses, mais ou menos seis meses. Então, eu consegui ali me desenvolver melhor no francês. Hoje, eu falo francês intermediário. Eu não falo francês fluente ainda. Então, eu vou voltar para a escola do francês porque eu quero falar um francês limpo. Um francês... Eu quero falar o idioma o mais correto possível, porque eu sei me comunicar, eu sei transmitir aquilo que eu quero passar para a pessoa, só que muitas vezes não sai da forma adequada. Muitas vezes a conjugação do verbo não sai tão perfeita e eu quero estudar até o nível de eu conseguir desenvolver qualquer tipo de conversa sem embaraçar, sem embaraço e sem constrangimento. Então, eu não tenho vergonha de falar. Se eu falar errado também, os belgos têm a maior paciência de corrigir a gente e ensinar a gente a falar corretamente. Mas, para você que vai vir, eu já dei a dica de ouvir filme em francês, rádio em francês e também baixar esse aplicativo que ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo, porque as palavras são simples, a linguagem é bastante simples, você vai conseguir ali desenvolver pelo menos uns dois diálogos, com certeza. E a terceira coisa que eu falo é mesmo falar, fazer diretamente na escola. Outra coisa, eu preferi não fazer aula de francês com brasileiros que davam aulas aqui. Por quê? Porque, gente, a gente sabe que brasileiro, quando se junta, fala muito na língua nativa, fala muito em português. Então, isso acaba que atrapalha muito o tempo da gente. E a vantagem de estudar nessa escola que eu estudei é porque lá era proibido falar a nossa língua nativa. Tinha mais três brasileiros na minha sala de aula, mas a gente não sentava junto. E quando a gente sentava e a gente começava a falar em francês, um colega ou a própria professora falava com a gente que era proibido. Tinha que falar no francês, para que a gente ficasse cada vez mais apta a falar a língua a qualquer momento. Então, isso foi uma coisa muito positiva, que eu gostei bastante. Então, pode fazer o curso para quem não tem documento, para ir legal? Como é que é? Pode, gente. Eu fiz somente com o passaporte, a minha inscrição. O valor nessa escola, é uma escola da comuna, é uma escola comunal. Eu paguei 153 euros e cada nível que você vai passando vai diminuindo um pouco nesse valor. Mas para você que vai a primeira vez, você leva o seu passaporte unicamente e mais 153 euros. As vagas são muito disputadas nessa escola, porque é uma escola que tem muitas boas referências. Então, os brasileiros e outros imigrantes também gostam de estudar lá. O horário é de 8h, de 9h a meio-dia e meio e a tarde é de 2h às 5h30. Isso. E a noite é de 7h às 9h e meio. Tem um turno noturno também, para quem trabalha e não tem outro horário. Mas o da noite é de terças e quintas. A noite só tem dois dias na semana, enquanto que na semana você tem todos os dias, menos sexta-feira. Então, é uma forma intensa de você aprender o francês e me ajudou bastante. Inclusive, você que está vendo agora, as inscrições começam agora em agosto. Salvo erro, eu acho que é dia 30 de agosto que começam as inscrições, para você começar a estudar em setembro. Então, você que quer estudar, você também tem a opção de vários outros cursos aqui. Eu estou falando dessa escola porque foi onde eu estudei e é onde eu quero continuar estudando. Porque eu gostei muito da metodologia deles. É um método fácil, mas ao mesmo tempo rigoroso, que te exige aprender. Quando você está na escola, você é obrigado a fazer as tarefas de casa. Você tem o seu material que você leva para casa para você todo dia fazer aquele dever de casa. Inclusive, você também, às vezes, tem que assistir um determinado filme em francês para chegar no outro dia. E você debater sobre aquele filme na sala. Então, é uma metodologia super, super, super funcional. E tem também as universidades que dão os seus cursos de francês para os imigrantes que querem falar. Eles também dão esses cursos nas universidades. Tem também os cursos que se chama CIRRE. CIRRE, inclusive, esse ano já não tem mais vaga, que eu já liguei lá para uma amiga e está lotado. Por que o CIRRE é tão competitivo? Porque o CIRRE são 60 euros a cada três meses. Ou seja, sai 20 euros por mês. E lá também é uma escola super fantástica. Muita gente estudou lá, muita gente gosta. E também tem a escola latina de idiomas. Além de várias outras, gente. São várias que tem aqui em Bruxelas. E fora os professores particulares que dão aula online e também presencial, caso seja a preferência da pessoa. Tem N tipo de maneiras de você aprender o francês aqui na Bélgica. Só não aprende quem não quer. Porque muitas vezes a pessoa foca muito no trabalho, foca muito no dia a dia, na rotina do dia a dia e esquece de aprender o idioma local. Conhece pessoas que já estão aqui há sete, oito, nove anos que ainda não fala a língua. Às vezes é falta de oportunidade, às vezes é falta de vontade mesmo. E se acomodou e não tem mais essa vontade de aprender o idioma. Mas é como eu disse pra vocês. Quando você chega num país, você tem que se adequar ao país. Você tem que se integrar naquele país. Senão você vai viver sempre às margens da sociedade. Você vai estar sempre à beira. Nunca você vai participar de um todo da sociedade que você vive. E a primeira coisa que eu noto que muda até na forma como você vai cumprimentar as pessoas aqui é quando elas entendem que você fala o idioma local. E depois do idioma local é você se integrar, saber como é que funciona a política, a economia. Você se integrar ali no meio que você vive. Então é super importante, principalmente pra quem tá querendo vir fixar a residência aqui, é você falar o idioma. Porque como que você vai em qualquer consulta, em qualquer compromisso se você não falar o idioma, né? Não tem desculpa. Você tem que aprender e pronto. E foi assim que eu aprendi o francês. Eu espero que vocês também sigam aí as minhas dicas. Se vocês ainda estão no Brasil, tem também na internet algumas professoras. Uma é a que dá curso online. O curso dela é a Vec Elisa. Ela também é très bien. Eu aprendi algumas coisas com ela, que ela dá umas aulas gratuitas no YouTube. Mas ela tem um curso pago também. E tem também a Celine. Os franceses tomam banho. Você pode buscar também essa aula dela. Ela é muito boa também. Ela é ótima. Ela fala português fluente. Mas ela dá aula de francês online também. Celine, os franceses tomam banho. A aula dela também é muito boa. Ela ensina gramática. Ela ensina o passo a passo também. Então foram essas pessoas que me auxiliaram. Fora filmes, fora as séries. Que também auxiliam o ouvido da gente aí se adequando, se familiarizando com o idioma local. Tá bem, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faltam apenas seis pessoas pra eu fazer mil inscritos. Então eu te convido. Seja uma dessas seis pessoas que falta pra eu conseguir chegar em mil inscritos. E vou te pedir também, você que ainda não assistiu todos os meus vídeos. Passe aí. Tem cada assunto super interessante. Assista mais dois, três vídeos meus. E você vai estar me ajudando aí, ó. A ser monetizada pelo YouTube. Muito obrigada, gente. Um abraço. Um bom fim de semana pra vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima. Um bom fim de semana.